Onde, galera? Cadê o pessoal de Guarain Presente? Os partidos do Miraba, do São Joaquim de Holanda Muito obrigado pela presença de cada um de vocês Pessoal de Franca também, valeu E mais uma vez, estamos aqui no Mauro Ribeiro Justamente com o Chiquitão Aivertos Deu uma boa festa, olha a festa demais, né? Isso aí Vamos pegar o senhor, galera, e fazer a festa, hein? O César, mano Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, 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 ai Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Beleza, salvo, ala, ala, ala A cavela com os corações Fim só fora, se me dá pra ser Pois morante, cansei a hora Mas se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Segura o dedo Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego